Fala galera, bem vindos ao segundo vídeo da nossa viagem, hoje a gente está indo para o nosso principal objetivo, que é Chamonix. Vai ser 5 horas de viagem mais ou menos, com uma paisagem muito bonita, vamos nessa? Vamos lá, vamos lá. Chegamos em Chamonix às 2 horas da tarde, e a primeira coisa que fizemos foi conhecer o apartamento que vamos ficar pelos próximos 7 dias. Aonde que é nessa aqui? É? É, agora a gente está indo fazer as compras da semana, aqui é o lugar que a gente deixa as botas, se a gente deixar as passinhas para sentar. Eu não vou mostrar a compra toda, senão vai demorar muito, e eu não quero mostrar isso, quero mostrar o caminho. Chamonix é uma cidade com uma população de mais ou menos 8 mil habitantes, localizada na França, perto do Mont Blanc, que é a montanha mais alta da Europa. E aí? É, cadê um de amarelo, cadê uma peça amarela? Pô, vocês já estão avisados. Acabamos. Acabamos. Acabamos de fazer as compras, agora a gente vai para casa, dar uma descansada, e continuamos amanhã. Vamos filmar aqui, está muito bonito. Olha a neve. Mas deve estar mais do tempo. E aí? Pô, vocês já estão aqui com o cantinha. Agora a gente está terminando de se arrumar, aqui a gente vai dar uma volta, a Camila aqui fazendo aquela maquiagem para dar uma volta na cidade, a Emily e o Pedro já foram dar uma volta nem esperando a gente, o Henricão velho, não sei onde está, mas esse é o quarto que quer dormir, vamos nessa, estou esperando só, estou fazendo a filmagem é isso, é isso, é isso Tchau 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 Calma aí, o item não está pronto, gente Tive que pegar alguns acessórios Agora onde a gente vai, cara? O nome do lugar? Agora a gente vai num parquinho de diversão da neve E como que é o nome do lugar certo? Deve ter nome Bota o nome aqui embaixo Vamos Vamos, vamos, vamos Atrocial Atrocial no interior de São Paulo Por que não? Porque deve estar sem impressão Tipo... O que é? Uhum É, né? Aqui, aqui Tchau O sanduíche vai girar, né? A gente acabou de comer, tá legal? Tchau 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 E foi nesse exato momento que eu conheci a outra face de Pedro Guedes Caraca Caraca Nossa Nossa, é muito fácil Nossa, é bem Nossa, é bem Olha até Era fácil? É Caraca Segura 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 Pô, vocês estão parando por quê? Tem que ficar 25 metros Mas vocês pararam? Tem que frear Ai Meu Deus Foi mal, eu não estou controlando Como é que ele não cresce, viu, né? Eu sou... E aí 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 É Ô Pedro Foi mal? A gente não sabia que era para frear A gente achou que vocês estavam indo lento, sabe? E pegou a batida aqui Tá, e a gente The Collision is allowed to be here A gente não fala francês É o inglês também É o inglês também E eu passei a... A gente tem que sair, sabe aí? Eu passei a responsabilidade pro Henrique Falei, não tô controlando. Agora a gente vai pra casa, deixa as coisas e se preparar porque agora a gente vai patinar no gelo. Numa pista de patinação que tem aqui na cidade. Falei, não tô controlando. Falei, não tô controlando. Falei, não tô controlando. Valeu galera, já vou encerrando o primeiro vídeo de Xamonix por aqui. Ei, eu tô me trocando. Então eu vou terminar pra cá. Espero que vocês tenham gostado. Continuem que semana que vem vai ter mais. Vai ter os... já foi dois dias, vai ter o terceiro e o quarto. Eu vou tentar fazer dois dias um vídeo. Se você curtiu, dá um like. Se inscreva no canal e compartilhe com um amigo. Se puder, comente também. Vai ajudar demais. E fique ligado que vai ter mais muito vídeo dessa viagem. Se para assistir. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho